E aqui é o seguinte, beleza? O grande jogo da rodada. Estamos falando de Liverpool e Tottenham. Estamos falando de show! Bora! Jones! E a tática funciona de novo! Alexander Arnold não é só um lateral, longe disso! É um armador! O Arnold é um monstro, mano. Este é Mohamed Salah, Gakko tem condição legal, apostou corrida com a bola, meteu cruzamento, o Dias! Pô, e o Luiz Dias... Voltou, né? O Luiz Dias é do Liverpool! O desabafo, a emoção da comemoração! Alexander Arnold, botou na frente, pode dar certo, o Gakko caiu! Dias ficou com a sobra, pênalti! A marcada o pênalti de Kuti Romero em Gakko! O lance aconteceu ali perto da risca da área... Tem que dar! E foi! O Gakko tenta trazer pra dentro, tenta limpar... Nunca perdeu na vida dele, né? Pô, 3x0 com 14 minutos, né? Pô, a bola! Salah! É do Liverpool! Pô, a bola! Pô, demorou, né? Demorou pra dar essa bola, né? Não é que bateu direto, mas ali era pra bater direto... Tava sozinho, sozinho, na cara do gol o Harry Kane... Toma, boa bola! Perisicite na velocidade! Ficou no chão o Van Dijk, espetacular o drible! Pegou de primeira o Kane! GOLAÇO! Moleque, caralho! Sem sac... Ô, Van Dijk, ô, Van Dijk, não é? Ô, Van Dijk! Molecão do céu, hein? Cobrou no meio! Olha! Nossa! Caralho! Subou pra trás, moleque! Dá! Que bola! Pelo Lelé não toma um desses? Óbvio que não. A trave para o ataque do Tottenham pela segunda vez! Não valeria, né? A arbitragem parou o lance, agora essa valeu! Olha o Harry Kane metendo o lançamento! Meu Deus! É mais uma na trave com o Coutinho Romero! Peguei! Ele parecia ali um jogador de futebol! Ela sobra no Perisicite, que acelera, volta rapidamente o Alexander Arnold. O pessoal do Tottenham vai chegando, vai se juntando no ataque. Que bola! É, que bola! Caralho! É do Tottenham! O som legal! Dois dígitos pra ele! Chega a 10 gols na atual Premier League, como está acostumado! Bonito, hein? Vai o Rio Minson pra batida! E aí é o seguinte... Ele levanta de curva, Richard Lisson! Gol! Richard Lisson! 3x3! Aos 93 minutos! Richard Lisson! E faz um combo! É do Tottenham! É bonito de ver, hein? Um gol perseguido! Um gol tão desejado! O primeiro gol do Richard Lisson! Um gol que demorou demais! Com a camisa do Tottenham na Premier League. Mas apareceu na hora certa com o H maiúsculo! Ele gosta! E como gosta de castigar o Liverpool! Richard Lisson escreve mais um capítulo nessa história! E aí, meu irmão! Um minuto depois, o Lucas Moura recuou essa bola aí! E o Liverpool fez o gol da vitória! É inacreditável! O Jota! É do Liverpool! Brasileiro brilha no ataque! Brasileiro faz lampança na defesa! O Lucas deu de presente a chance do Jota que não bobinou! Caralho, cara!